O Governo do Estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas três meses, você aprende uma nova profissão. Elepricista. Garçom. Jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes Ideias. Compromisso com você. Na edição de hoje, você confere. 7 de setembro, você sabe o que é comemorado. Previsão do tempo para o fim de semana? Vai viajar Sabadicas de Segurança. Estas e outras notícias agora, no DGABC Repórter. A comemoração da independência do Brasil é um marco histórico. Mas será que a população nas ruas lembra o motivo do ato? E o melhor, que tal saber o hino? Independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. A data é muito importante para o Brasil. Mas será que os brasileiros se importam? Para mim, na verdade, é só por causa do feriado. É o dia do grito da liberdade, não foi? A independência do Brasil é a independência do Portugal na época de 1500. Ah, você ser independente, né? Na data, o príncipe regente Dom Pedro declarou oficialmente a separação política entre Brasil e Portugal, levantando a espada e gritando independência ou morte. Nas ruas, será que todo mundo sabe o que de fato significa a data? No 7 de setembro, eu já esqueci. Seria a Semana da Pátria, mas eu não sei o que pode comemorar além disso. É, 7 de setembro, deixa eu pensar. Tem os que arriscam acertar o acontecimento. O que se comemora no dia 7 de setembro? Independência. O dia da independência. Independência do Brasil. É, proclamação da república. 7 de setembro, data da independência. Independência? De novo, escala. Dia da independência. Para esse professor, a independência do Brasil é um fato importante, porém pouco aprofundado. A sociedade brasileira tem uma visão muito pouco crítica sobre o que foi o 7 de setembro. Porque o 7 de setembro foi, na verdade, um arranjo monárquico, liderado pelo Dom Pedro. E um arranjo também aristocrático, liderado pelas classes oligárquicas que apoiavam o Dom Pedro. Para que o Brasil se separasse de Portugal, sem nenhum trauma, sem nenhuma mudança estrutural, sem nenhuma mudança de regime. Na verdade, a nossa independência, ela foi uma independência política, mas o Brasil cultural sendo uma colônia. Se não sabe a letra, vale colar. Tem gente que até se arrisca dando uma palinha do hino. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Astuto ardiu, houve mão mais poderosa, zombou deles no Brasil. Brava gente, eu sei esse, brasileira, longe vai pelo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brava gente, brasileira, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns ao brasileiro Jaco Garbo Varunil, do Universo de Transnações, Respondência do Brasil. Ó, grilhões, que nos forjava, de perdia, assusta o andir. Houve irmãos poderosas, zombou deles o Brasil. Brava gente, brasileira, longe vai, temos servir. Brava gente, brasileira, longe vai, temos servir. Desafio para o país, que reflete carências na atual situação. O povo, eu acho que não é do povo, porque o povo, em todo lugar ele é desmemoriado. A preocupação do povo não é ficar estudando história, é sobreviver. Vai viajar? Então ainda dá tempo de ter dicas de segurança na estrada e para deixar sua casa também. Se preparar com antecedência pode diminuir as chances de desconfortos durante o trajeto. Nós estamos no grande ABC, com as principais rodovias que ligam ao litoral. E nessas rodovias é comum o evento da neblina. Então o sistema de freio, o sistema de arrefecimento do veículo, que é aquela famosa água no radiador, principalmente o sistema de iluminação do veículo, são coisas que o próprio condutor pode verificar antes de sair da sua casa. As principais infrações cometidas geralmente são por falta de atenção. A principal infração nessa época de feriado prolongado ainda é o excesso de velocidade. E essa infração, ela traz consequências muito graves e acidentes muito graves também com vítimas fatais. E para curtir o passeio sem dor de cabeça, é preciso deixar a casa segura. O primeiro passo é não deixar luzes acesas como o pessoal costuma fazer, achando que se a lâmpada estiver acesa, vão achar que alguém está lá dentro. Mas também é importante que tenha movimento na casa. Então quando você for viajar, avise para algum amigo, alguém de sua confiança, um parente de preferência, para que vá, periodicamente, sem ter um horário fixo, na casa, acenda algumas luzes, faça algum movimento, com segurança. Ao voltar de viagem, o cuidado tem de ser redobrado. Antes de desembarcar sua mala, sua bagagem, é interessante que ele observe todo o quadrilátero, que ele observe a rua, se está tranquila ou não, se ele está sendo seguido ou não. E claro que o mascote também precisa de cuidado específico. O animal deve estar vacinado, deve estar vermifugado, depende de onde ele vai. Se ele for para a praia, existem alguns cuidados a mais. Deve-se tomar um remédio que é para o verme do coração. Ele é preventivo, uma vez que tem um inseto que transmite doenças. Se o seu animal não estiver vermifugado, ele pode fazer cocô na areia e passar doença para os seres humanos. A temperatura é outro fator especial. Procure um horário mais tranquilo, com menos calor, onde vai ter menos trânsito. Isso deve ser levado em conta. Um animal com mais idade, um animal cardíaco, ou aqueles que têm um focinho mais curto, sofrem com o calor. E agora nada melhor do que saber como vai ficar o tempo para o fim de semana neste feriado. Alice Camargo vai da praia? Bom, Juliana, a promessa para esta semana era de chuva. Porém, o mais próximo que o tempo chegou disso foi na terça-feira, com uma garoa leve pela região. Para o fim de semana de feriado, as coisas não vão mudar muito. Isso porque a chuva não deve vir e o tempo continuará seco com poucas nuvens. A mínima será de 16 graus e a máxima de 29 graus em toda a região do Grande ABC. Juliana? Obrigada, Alice. E nós ficamos por aqui. Para você, um excelente dia. Daqui a pouco tem programa Opinião com Sérgio Vieira. Imperdível. Até mais. Legenda Adriana Zanotto